Fala do Passa Mal Fala do Passa Mal Fala do Passa Mal Fala do Passa Mal Fala da crise de nervo, fala pelos cotovelos, cala, boca de bueiro, mente arrepia os cabelos Chega, fala, gira, gesticula e faz gracinha, dá risada, mão no ombro e articula, pico em Ganho nem que usar, se ele calcinha ainda apanha numa briga Faz fofocamente muito, escolhe o alvo e faz intriga e prejudica até quem cede ser uma pessoa amiga Vê o espírito dos outros, esquece da própria barriga e poupa nenhos das antigas, logo um mordedor de franhas Vai geral, baixa a porrada no pinóquio, sem vergonha, quebra o papo de cegonha É aquele trem e sol das frangas, vive de casa alugada, os que tem mansão e angra Mas que a mente não é, eles crescem, só crescem como sangra Fala do Passamau, rapaz Fala do Passamau, rapaz Fala do Passamau, rapaz Fala do Passamau, rapaz É o que tu erra, né? Não adianta que eu já vi, que eu menti pra mulher Fala do Passamau, rapaz Fala do Passamau, invejoso tá mandado, gosta de atrasar os outros, pra adiantar o próprio lado Lembro quando era faltado, e de pequeno era falado, então pra todos recalcaram Um recado, muito obrigado, se não fosse esse o passado, eu não teria meu presente No futuro ia tá duro, então tem quatro línguas nos dentes Inteligente é o servente, que sempre anda pra frente Independentemente do coletivo de palestrantes, que sobe no palante Cheio de autofalante, pega no microfone Joga seta na jet, ma-ah, ma-ah, porra, ma-ah Mas quem mandou, cala a boca, pra não caguejar, fala a dor E a falada é a minha fumaça, que eu pago pra encher meu peito na moral De dor, mas mantém o respeito, né? Eu nunca ouvi falar, falar, falar Falar assim, na boa, cuidar da tua, que eu cuido de mim Fela, fela É como eu chamo você, meu D É porque eu sou o que cê queria ser Mas tu não aguenta carregar minha dor, porque Aonde eu ando, não anda, fala a dor Vai na macuga pra saber da minha vida, vai lá Joga no Google pra saber da minha vida Pouca mungunha e muito blá 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 Tu vê eu vindo dali, por favor, olha pra lá Lá, lá, lá Na cavadinha, no sapatinho Tem que saber que snap-up, sujeito homem Só fala o meu nome, teu manto é meu nome Original, reconhece os originais Por isso é que falador passa mal Rapaz Falou na, mas falaram que é bem Falaram tanto que hoje em dia só conhecendo neguinho Falou na, deixa fofoca pros vizinhos Deixa eles me queimarem porque eu já nasci neguinho Falou na, mas fala tu se poupou falar neguinho Vou te mandar tomar não Falou na, batuaria bala no alvo Tô na mira de quem fala, mas não deu corão no salvo Falou na, toma velha e calma Falou na, muito mais calma Falou na, falou na Falou na, rola, rola, rola Se rola não, velho Deixa ele falar Fala Fala